Fala na família, de Bumala Carrabala, prévia de música nova 2022, mais uma e não vem desse jeito, pega a fita Ó, é que eu me zo no Soraya, mas vai nós pisar com o fio brilho do cordão de ouro, cegos e invejosos É que esse ano é só progresso pra mim e pro meu povo, em 22 nós vem com tudo, seguro o retorno Pode avisar pras criançada, tem churras no morro, que os maloqueiro tá cansado de passar sufoco Ando sempre louco de bordo no toque da vô e o caramelo destacando no banco de couro Que Deus me livre e me proteja desses olho gordo, que fica agora no progresso, quer me ver no poço Cai por terra e invejosos, que meu Deus é poder e esse ano é nós, porque eu sou vitorioso Eu sou vitorioso, por isso recalcado, quer me ver no poço Só que não está no topo, não sou tá recalcado, seguro o retorno Eu sou vitorioso, por isso recalcado, quer me ver no poço Só que não está no topo, não sou tá recalcado, seguro o retorno Eu sou vitorioso